Música Rolamento do vento, o teatro cada vento, a tua filha é Juliana Rolamento do vento, o teatro cada vento, o teatro cada vento, a tua filha é Juliana Rolamento do vento, o teatro cada 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 vento Não sou a noite inteira a separar É costume de todos que se casam Cada oito na mesa se agapresa que vem Todo erro, esse dia volta o corpo Falta o corpo pra virar Todo erro, esse dia volta o corpo Falta o corpo pra virar Falta o corpo pra virar